Eu olhei nos olhos dela Você se esconde lá fora, nós vamos brincar agora O jogo da gata e o gato Você me agarra bem forte, eu lhe agarro também Esse é o namoro dos gatos, a procura de um bem É o jogo do esconde-esconde, da gatinha e o gatão É mordida e unhada, depois da roupa rasgada Que o jogo fica bom Miau, miau, rasgo, rasgo Eu falei você se esconde, atrás da moita no escurinho Eu vou meando de leve e acho que você deve minha bem devagarinho Gatinha você é linda, vamos parte para a farra E na hora que eu me achar a gente começa a brincar O jogo do gara-gara Você me agarra bem forte, eu lhe agarro também Esse é o namoro dos gatos, a procura de um bem É o jogo do esconde-esconde, da gatinha e o gatão É mordida e unhada, depois da roupa rasgada Que o jogo fica bom Miau, 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 rasgo, rasgo